Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 55ª sessão ordinária, que, iniciada às 16 horas e 8 minutos, encerrou-se às 17 horas e 40 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador escrito é o nome do deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora Presidente dos Trabalhos, deputada Tia Ju, senhoras e senhores deputados presentes no Parlamento, senhoras e senhores deputados presentes de forma remota. Há tempo, deputado Márcio Gualberto, que Vossa Excelência está aqui em plenário, mas não está vestido adequadamente. Eu vou falar mal do Bolsonaro e de Vossa Excelência, porque, se eu não, Vossa Excelência não pode responder. Pode ser? Mas é apenas uma provocação. Eu queria iniciar, senhora Presidente, com uma entrevista dada, para mim, por um grande desconhecido, que é o Ministro da Educação. O Ministro da Educação veio a público e declarou, não sei se Vossa Excelência viu, a universidade deveria ser para poucos. Quem disse isso foi o Ministro da Educação. Ora, era ele que deveria garantir o direito a todos terem acesso ao nível superior pelos seus próprios méritos. Isso tinha que ser uma obrigação dele lutar por uma educação de qualidade e que abrigasse todas as instâncias, desde o primeiro grau até a universidade. Mas, ao mesmo tempo, ele é o Ministro da Educação de um governo que sequer acata a arista tríplice para a escolha dos reitores das universidades. é este os ministros que nós temos, com as exceções de praxis. Me lembro bem, lá na saúde, quando estava o ministro especializado em logística, que entende tanto de logística quanto eu de pilotar avião, que é o Pazuello, que dizia o seguinte, que, independente do que ele pensava, que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Para dizer que o ministro da Saúde, ele era cumpridor de ordens do presidente Bolsonaro. Ora, as coisas não são assim. As coisas não são assim. se qualquer um de nós que estiver no parlamento, qualquer um de nós, conseguir dizer o nome de dez ministros desse governo que está lá em Brasília, eu devia dar de prêmio um chocolate. pela inexpressividade do ministério. Não há praticamente o que dizer. O mais famoso de todos, evidentemente, é o neoliberal destruidor da nossa economia, que é o Paulo Guedes. e o que eu valo para o governo federal, eu também registro para o governo estadual. Claro que eu tenho obrigação de aqui saber nomes de muitos secretários. E sei até porque fazemos audiências públicas constantemente. Hoje fiz mais uma junto com a comissão de tributação, onde ouvimos o secretário Nelson Rocha sobre as questões específicas relativas ao acompanhamento dos incentivos fiscais. Mas, de outro lado, o governo Cláudio Castro virou uma máquina de criar secretarias supérfluas com motivações político-eleitorais. vide a secretaria publicada no diário oficial de ontem, de atendimento aos vitimados, que retira do banco de cargos 40 cargos, aumentando a despesa, e, claro, que esses cargos terão encargos. e seguramente terão as respectivas indicações políticas para construir a sua base do governo. Deputada Tia Ju, eu não tenho o dom da profecia. Não tenho o dom da profecia. Até gostaria, mas não o tenho. Mas não fica difícil a gente fazer um prognóstico que essas eleições de 2022 foram devidamente antecipadas. Devidamente antecipadas. e que daqui para frente, com essas antecipações, cada vez vai ficar mais difícil o governo Cláudio Castro sustentar no parlamento uma base de governo. Porque tem uma máxima, senhora deputada, que registra que quanto mais ele ceder ao desejo dos políticos por funções públicas, maior vai ser a divergência entre eles. E vai ter sempre um achando que o outro está melhor aquinhoado. Além do mais, antecipação do processo eleitoral, também antecipa as posições políticas. Nós vamos ter, no mínimo, de três a quatro candidatos à presidência da República competitivos. No mínimo, os quatro competitivos, acho eu. Que faz com que os partidos aqui na Assembleia, que abracem essas candidaturas, começam a ter divergência. E o governador do Estado já se posicionou de quem é o candidato à presidência da República dele. Que é aquele precandidato que está no poder, que gosta de fazer botar tanque na rua para tentar intimidar o Congresso Nacional. Então, nós vamos viver aqui também tempos de muitas polêmicas e muitas dificuldades. Nesse segundo semestre, senhora presidente, nós vamos ter que votar um novo pacote das maldades relativos ao regime de recuperação fiscal. Eu lembrava aqui no dia de ontem, senhora presidente, que nós temos que votar as contas do governo, tanto do governador empichado, Wilson Witzel, quanto do Cláudio Castro. As contas foram separadas no tribunal e ambas foram rejeitadas no tribunal. Claro que a palavra final é do parlamento, mas as rejeições feitas pelo tribunal têm todo um aparato técnico que demonstra que teriam que ser rejeitadas mesmo. E vai ter que vir a julgamento na comissão de orçamento e eu estarei lá com o meu voto sempre separado, registrando a minha posição pela rejeição das contas e depois o soberano plenário irá decidir. E quanto mais empurrar isso com a barriga, pior, porque mais chega perto do período eleitoral propriamente dito, porque em período eleitoral já estamos. Vide os temas que estão na pauta do dia de hoje. Câmara Federal ontem rejeitou e fez muito bem o distritão, mas acolheu as coligações partidárias, que ainda não completou nem quatro anos de vida. Só foi experimentada na última eleição municipal. hoje provavelmente voltará a pauta em segunda discussão. Quebra-se o interstício e volta a pauta. Mas ainda falta uma outra etapa, que é a do Senado Federal. São duas casas legislativas, duas votações, uma em cada casa legislativa. Isso tudo terá que ser decidido até o último dia útil de setembro, porque a lei diz que toda mudança de legislação eleitoral tem que estar concluída um ano antes da data do pleito. Não dito isso, senhora presidente, eu só estou querendo registrar que a política eleitoral vai começar a incendiar os parlamentos e vai ser hora de cada um se posicionar. Da parte que me toca, não há problema nenhum. Eu reafirmo aqui que sou a favor das políticas públicas que seja boa para a população fluminense, que haja respeito ao funcionalismo público, que a nossa grande crise não é de despesa, é de receita, e que sempre me sinto confortável nesse parlamento estando na oposição. até outro dia brincava e me cotejava a antigos e até alguns tristes revolucionários mexicanos que diziam se havia governo eles seriam contra. E que tem sido minha posição. Porque os governos têm sido tão débeis quando não corruptos que é muito preferível você estar sempre na oposição. Muito obrigado, senhora presidente. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende os trabalhos até as 15 horas. Quando retornaremos com a pauta do dia.